Música 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 Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele e tudo é dele Chora, você não tem nem mortinhos, meu Deus é bem, seus filhos, meu amigo O que você vai fazer? Eu vou adorar, ninguém me deixa adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus louco, em Cristo seja o nome do Senhor A igreja glória, a igreja honra e o louvor A igreja honra, a igreja honra 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 Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A igreja glória, a igreja honra, e o loucão Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A igreja glória, a igreja honra, e o loucão Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor